Aprendendo a tocar, a cantar e o próprio português, eu acho que pra você fazer uma cultura de um outro país, você tem que conhecer também a fundo como vive o povo, como é vivida aquela cultura no seu país pessoalmente. Mestre Zebrinha, organizador do evento, diz qual o objetivo do encontro. A primeira importância é a gente divulgar a nossa arte, a nossa luta, a nossa cultura e fazer esse intercâmbio entre Brasil e Europa, Brasil e América do Norte e mostrar o nosso conhecimento. A capoeira do Ceará é uma das capoeiras de ponta do país e sempre eles vêm aqui pegar conhecimento. Hoje é o dia da grande confraternização, que é a festa, já faz um mês que o pessoal está aqui e hoje é o ponto máximo, que é o batizado. Mestre Boneco, que ministra aulas nos Estados Unidos e veio ao Brasil para participar do evento, fala da importância do encontro. A importância é, eu acho que é mais divisa para a capoeira do Ceará, eu acho que é fundamentalmente isso. E mais do que merecido, que a capoeira do Ceará está uma capoeira de ponta.